E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Netflix Brasil liberou o último trailer de Luke Cage antes da sua estreia de 30 de setembro, pertinho, tão pertinho, tão pertinho. E você já pode perceber um pouquinho da vilania do vilão principal, vilania do vilão principal, ficou meio redundante, mas você entendeu, né? Cara, o cara é mal, viu? E uma coisa que você pode observar é que tem três séries que se confundem, que se ligam. Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage. E você pode perceber que mesmo elas se juntando tão bem, seus personagens passeando um por dentro da história do outro tão bem, você vai perceber que Luke Cage, Jessica Jones e Demolidor tem linguagens diferentes. E só pelos trailers você já consegue sentir toda a diferença de Luke Cage comparada às outras duas. Essa série promete, viu? Promete muito! Eu acho que vai ser espetacular, tô super ansioso pra assistir e eu acho que você também. Se você tiver, manda aí nos nossos comentários. E também curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação e dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem falando sobre a série. Até a próxima e tchau! Esse lugar é minha reputação, minha legisinha, minha blood. E quando a luz do céu, eu prometo que eu vou ser o King. O que você viu o King? O que você viu o King? O que você viu? O que você viu? O que você viu o King? A blast, a longa, seria que o King... Você é incrível! Eu não quero ser diferente do que alguém outra. A gente precisa você. Os policiais podem só fazer tanto tanto. O que você tem o controle? Comércial. O que você tem o poder? A gente não pode estar muito bem. A gente como, como eles me deixou você a pegar o que você tem. Você nunca realmente sabe o que alguém é capaz de... Não há nada que pode hurtar você, então o que você está preocupado? Eu vou tomar os ruxos, os knights, os queen. Eu me enganei last night. Eu me enganei todo o que eu tenho! Você tem que tomar os asses, você encontrará os weakness e você squeeze. Eu vou ser um heró. Um herói tipo. Me parece que você tem sempre que você tenha sido. Você quer ir à guerra? Eu vou levar você à guerra. Você não tem enough pessoas. Você quer algo. Eu não tenho tempo para isso. Eu vou levar você. É você. Não, cara, é você. O meu pai, o estilo de Pielo era minha sorte em dia. Fiquei o Natal. Você é o XXL? Você está bem atrás, homi. Eu me enganei. Tchau, tchau.